Perfeito, doutor. Boa noite. Já introduzi aqui, estou aqui em nome da comissão da UAB Jovem, principalmente apresentando a casa, a 12ª subseção de campus, tá? Da UAB Campus. É a nossa segunda live, hoje, quinta-feira, que a gente está realizando devido a esse projeto, devido ao movimento da pandemia, do Covid, do afastamento e isolamento social que está acontecendo. Mas a UAB Campus, a sua gestão, não está deixando de fazer os projetos. Então, recebi um outro convite para a gente bater um papo hoje aqui. Vou fazer uma apresentação sua aqui para os colegas, tá bom? Para todo mundo que está chegando agora. A gente está aqui online com o doutor Rafael Najime. O doutor Rafael Najime é advogado. O doutor Rafael Najime foi ex-assessor de ministro do STF e do TSE. Não é isso, doutor Rafael? Sim, sim. De 2004 a 2016. Não, 2013, 2013 e 2016. 2013 a 2016. Isso. Então, hoje a gente está aqui com o tema que a gente trouxe para debater e para você dar um pouquinho da sua palavra. Eu vou pedir também a interação dos colegas, quem estiver entrando aí, tá bom? Então, o doutor Rafael vai falar um pouquinho hoje dos impactos da Covid-19 no processo eleitoral. A gente sabe e tem visto que o Congresso, recentemente, está estudando a possibilidade de criar um grupo de debate, né? Com comissão de parlamentares, para estudar o adiamento da eleição, né? Com aprovação do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral. Então, doutor, eu vou deixar aqui com você um pouquinho para fazer a explanação desse tema. O que esse adiamento de eleição pode ocasionar aí na advocacia, na sociedade civil. Eu vou te dar a palavra para você poder falar um pouco aí para os colegas que estão entrando. E, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai fazendo as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Primeiramente, gostaria de... Uma boa noite a todos, né? Primeiramente. Agradecer o convite. Agradecer, e faço na pessoa do doutor Leonardo, agradecer ao AB Campos. É um honroso convite. Parabenizar por essas medidas importantíssimas, né? Em matéria, em todas as matérias, em matéria eleitoral, em uma das minhas áreas especificamente. Sim. E dizer que, realmente, eu preparei um roteiro para a gente tentar seguir uma linha de raciocínio, não se perder. Eu vou, na medida do possível, acompanhá-lo. E, se tiver alguma dúvida, ao final, a gente responde, sem problema nenhum. Tendo tempo, né? A gente tem um tempo, né? A live tem esse tempo. Nós vamos falar dessas mudanças, da questão do adiamento ou não, e também dos impactos que a pandemia traz, de um modo geral, para as eleições, lógico. Traz para as nossas vidas, seria diferente para as eleições. E vamos tentar abordar a questão do financiamento, a questão da votação, a questão das fake news, que eu acho que tudo isso, de certa forma, será influenciado também por esse novo normal, como estão gostando de chamar, né? O apelido do mundo pós-pandemia, né? Como a gente já adiantou, todas as crises trazem mudanças, né? Profundas crises, guerras, pandemias, a história é farta de exemplos assim. Um exemplo é isso aqui que a gente está fazendo hoje. As pandemias aceleram mudanças que estavam em curso, trazem mudanças novas, ou mudam o curso de coisas que estavam erradas. Mas, normalmente, as crises funcionam assim. Um exemplo é essa aula. Naturalmente, se fosse fora da pandemia, estamos em um período eleitoral, estaríamos tendo essa aula presencialmente, que também seria um prazer, na OAB, mas as pessoas teriam que se deslocar para lá, assistir a aula de uma maneira tradicional, como sempre foi feito. A pandemia mudou isso. Hoje a gente está fazendo uma aula online, tem prós e tem contras, para quem me conhece, para quem já foi meu aluno ou assistiu alguma palestra. O mais difícil para mim, além de não ter a plateia, lógico, né? Óbvio, você não vê a reação das pessoas, é falar sentado. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, eu só falo em pé, eu sempre peço licença e falo em pé, eu me movimento muito. E uma live a gente fala sentado. Isso é um lado ruim, né? Mas a gente vai se adaptando. Um lado ótimo, a gente atinge muito mais pessoas. Pessoas que não estariam assistindo a live, que não poderiam, ou são de fora, pessoas fora da cidade, ou que nem poderiam se deslocar até lá para assistir. Vão poder assistir, ter acesso a essa informação e inúmeras outras que estão ocorrendo. E é uma coisa que veio para ficar. Eu acredito que isso veio para ficar. Bom, nas eleições não é diferente. Isso não é diferente, envolvendo o processo eleitoral. As eleições também vão sofrer mudanças, algumas boas, outras ruins. E a primeira delas é justamente a que o doutor antecipou, que é, vamos adiar ou não as eleições? Mas é a primeira pergunta. Nós temos dois questões primordiais em relação ao adiamento das eleições. Primeiro, antes de entrar no adiamento em si, eu gostaria de fazer uma ressalva, que as eleições são, às vezes, muito maltratadas. Nós somos uma democracia jovem, como temos que ser. Temos democracias muito mais antigas que a nossa. E a democracia requer tempo de amadurecimento. E alguns saltos históricos que antecipam esse amadurecimento. Mas nós somos uma democracia jovem, com os percalços no meio do caminho, que todos conhecem. Mas a democracia, ela é, a eleição numa democracia, desculpa, ela é o método de escolha dos representantes. Método de escolha dos representantes. Isso é muito sério. É como o povo, que é o titular do poder numa democracia, e não pode ser diferente, como ele escolhe seus representantes. Então, é um ato importantíssimo, é o ato mais importante de uma democracia. Se você não tem uma escolha, dentro dos parâmetros de liberdade, de controle, uma escolha legítima dos representantes, você não tem democracia. Você pode até chamar de democracia, como muitos regimes totalitários gostam e gostaram de se intitular regime democrático, alguma coisa. Não vou entrar aqui, porque hoje em dia tudo gera conflito, se era ou não era democracia. Mas o apelido não interessa. O que interessa é o método pelo qual o sistema se desenvolve. Então, numa democracia, o ato mais importante é votar. Sem esse primeiro ato de votar, não existe democracia. Voto livre, consciente, sem nenhuma marra, e um voto legítimo, que reflita a vontade do eleitor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto as pessoas brigarem muito, como tem que ser, cada um defendendo seu ponto de vista, sobre atividades essenciais. Isso é essencial? É barbeiro? É academia? É açougue? É, sem entrar em mérito de nada. E as pessoas aceitam com uma tranquilidade o fato de não se ter eleição. Tem pessoas, as mesmas pessoas que às vezes defendem que se tem que abrir imediatamente um comércio, querem empurrar a eleição para 2022. Isso me preocupa bastante. Não é uma coisa simples. Nós temos duas principais correntes, vamos dizer assim, no direito, isso é muito comum, sobre se debatendo sobre o adiamento da eleição. Uma delas propõe que a eleição seja adiada, vou usar esse termo, depois de dizer que eu discordo, para 2022. É uma proposta de emenda à Constituição, nós já temos propostas formalizadas. Os dois grupos se dividem assim. Uma propõe que a eleição seja adiada para 2022, coincidindo-se os mandatos, desculpa, alargando os mandatos dos já ocupantes do mandato, prefeito, vereadores, e coincidindo as eleições para todos os cargos. Antes que achem que isso é uma novidade, a história é sempre um bom, nos socorre muito, isso não é novidade, nós já tivemos esse adiamento e essa coincidência de mandatos durante o regime militar, final do regime militar, óbvio, 78 para 80, salvo engano, e depois isso voltou, não acharam bom coincidir os mandatos. Primeiro ponto que eu queria desconstruir nesse caso, nós não estamos falando de adiamento de eleições, nós estamos falando de cancelamento de eleições. Chamar as coisas pelo nome é muito importante. Se nós não teremos eleições, nós estamos cancelando as eleições. Isso tem um problema sério, que é, os mandatários que são os eleitos pelo povo, como a gente disse rapidamente, porque não é, nem caberia, não poderíamos nos alongar nisso, mas numa democracia, o titular do poder é o povo. Os mandatários que lá estão, senadores e deputados, decidirão ampliar os mandatos de outros mandatários, prefeitos e vereadores, por dois anos, sem que o povo seja consultado por isso. A meu ver, isso tem um vício de constitucionalidade insuperável. Eles não têm poder para isso. eu não posso. É como, para traduzir para quem está ouvindo, é como se eu te der uma procuração para você comprar uma coisa para mim e você editar a procuração para vender, sem que eu assine. Você está ampliando poderes que eu não te dei, traduzindo de maneira simplista, lógico, mas para que todos entendam, o público de uma live é sempre bem variado, então é bom a gente traduzir. quem está lá não tem poderes para ampliar o mandato de quem está no poder, porque o povo precisa ser consultado. E se o povo precisa ser consultado, numa pandemia, que se faça logo a eleição. Então, para começar, esse cancelamento, para mim, padece de um vício insuperável. Certo. E o argumento, o argumento que se traz para esse cancelamento com a junção dos mandatos, vamos dizer assim, para se ter uma eleição só de quatro em quatro anos, é um momento onde se aproveita para as ideias antigas surgirem. Isso não é uma ideia nova, já aconteceu, como eu falei, e voltou a baila para discussões, como sempre acontece, no Congresso, com os nossos representantes, o que é salutar. As discussões são sempre ótimas. Sim. E essa discussão voltou, é, voltou à tona na pandemia. Ela, para mim, tem erros, tem, desculpa, tem falhas que a desautoriza, que a desautoriza. A primeira delas, a maior, a maior, a maior, como é que eu ia dizer, o maior argumento de quem a defende é que baratearia a eleição, tenho lá minhas desconfianças, e que você não pararia o país de quatro em quatro anos. Baratear a eleição, acredito que não. Por quê? Porque, tecnicamente, a gente não tem como fazer hoje o tribunal, digo eu, TSE, isso é uma discussão que já existiu no TSE há uns anos atrás, como eu disse, vira e mexe, ela volta. Tecnicamente, você não tem com a estrutura que existe hoje na justiça eleitoral como fazer uma eleição para todos os mandatos. Só para a gente ter uma ideia, nós teremos a previsão do tribunal que para essa eleição agora, de prefeito e vereador, nós teremos em média, em média, é uma perspectiva, nós teremos 750 mil candidatos. Isso significa 750 mil processos de registro, 750 mil julgamentos desse processo com muitos recursos, com um tempo curto para se julgar isso tudo, uma estrutura que... Tempo abre, uma estrutura boa, mas que é feita para funcionar de eleições de dois em dois anos. E aí, alguns vão dizer, então, amplia essa estrutura, já começa a encarecer. Como eu vou ampliar uma estrutura para dar conta de duas eleições em conjunto? Vou ter que ter uma estrutura mega que funcione de quatro em quatro anos. não vejo isso de maneira muito plausível. Mas eu tenho dois argumentos mais teóricos, mais fortes que desautorizam isso. Um, é o tempo de hiato de uma eleição para outra. Nós temos um problema na nossa democracia e em várias outras, que é o descolamento do cidadão com o seu candidato, com o titular, com o exercente do poder. Nós temos esse descompasso, essa crise que afeta a democracia, que chama-se a crise de representatividade. O cidadão se sente não representado, às vezes se distancia da política. Esse ato de quatro em quatro anos, a meu sentir, aumentaria esse ato. Nós teríamos um distanciamento ainda maior do cidadão, que ficaria quatro anos sem ter um processo eleitoral. Porque o processo eleitoral, a meu sentir, ele não para o país de dois em dois anos. Ele movimenta a democracia. É um olhar diferente, mas ele não para o país. Ele movimenta a democracia de dois em dois anos. Então, nós teríamos um ato enorme. E mais, um segundo argumento é que também os que são contra defendem, é a questão dos temas distintos. Nós temos uma eleição nacional, ela tem debates nacionais e estaduais. Nós debatemos política externa, política econômica, debatemos questões estaduais, federalismo. Uma eleição municipal, debate saneamento básico, debate praças públicas, debate questões mais próximas do eleitor. A junção dessas duas eleições, a meu sentir, poderia causar, vou usar um termo aqui de ciência política, mas poderia causar a captura de uma eleição pela outra. Vou explicar. Você poderia federalizar a discussão ou municipalizar, por exemplo. no município tem um presidente forte e o prefeito simplesmente não vai nem levantar as pautas dele, vai levantar as pautas do presidente pra com isso ser levado, vereadores também. E o contrário também, a discussão municipal está muito forte, não vai se ter espaço pra discutir as questões federais, as questões nacionais, melhor dizendo, federais também, em relação ao Estado. Então, são muitas discussões num curto período, a nossa propaganda é muito curta, a gente tem uma pré-campanha que é permitida, mas ainda é muito incipiente no Brasil, e a gente tem um período curto de propaganda pra se discutir temas importantes. Imagina se a gente tivesse que discutir isso todos os temas do país numa eleição. Acho que não seria salutar pra democracia. Não existe certo ou errado em democracia, a não ser que esteja se desviando da democracia. Mas a minha opinião é que essa junção pra 2022, ela tem esse problema do distanciamento, porque a democracia não é só votar. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, que eu sempre falo, a democracia, votar, é o ato mais importante, mas não é o único ato. O ato, acompanhar, depois que você apertou o botão, acompanhar os eleitos, seja os que você votou, seja os demais, de preferência todos os demais, é o ato mais importante numa democracia, pra você evitar esse discurso, às vezes um pouco comodista e fácil, que todos nós temos, faço a minha culpa também, de, ah, não tem candidato bom, não vou votar em ninguém, ah, democracia, não tem jeito, não tem, pode ter regime melhor, mas a gente não conhece ainda, né? Corre. regime melhor que esse, já dizia Churchill. Então, todo o movimento, os movimentos democráticos, pós-eleição, os movimentos de ir pra rua, a gente teve o exemplo da Primavera Árabe, que contaminou boa parte do mundo, né? Há poucos anos atrás, do povo ir pra rua, pra exigir, pra desconstruir coisas ruins, esse movimento tem que ir à frente, como essa palavra não é minha, vou dar o crédito, Zygmunt Bauman, um dos maiores pensadores da atualidade, De todos os tempos, ele diz que o movimento das ruas foi importante pra desconstruir o que o povo não queria, mas que o povo tem que continuar em movimento, e isso vai legitimar o movimento pra construir o que ele quer. Esse é o ponto da democracia, não adianta a gente reclamar que em quem eu votei não fez o que eu queria, não vota nele de novo, acompanhe, seja diligente, e esse ato de quatro anos, eu acho que trabalha contra isso, ele vai trabalhar contra, vai criar um distanciamento maior na democracia. Você falou, é um cancelamento, na verdade não é um ativamento. É um cancelamento, é um cancelamento, que pode ser feito, a gente pode juntar as eleições, mas desde que seja uma proposta de emenda pra valer pro futuro. O eleitor, quando votar, ele vai saber que ele está votando pra seis anos pra se coincidir o mandato na próxima, ou se tiver uma consulta popular ou algo do tipo. Agora, a revelia do cidadão, isso tem uma falha de legitimidade democrática insanável, ao meu sentir. E não temos necessidade disso, a pandemia tem picos, a curva em certo momento vai descer, como em outros países esperamos, e a eleição me parece viável. Cancelar uma eleição nunca é bom democraticamente, mesmo que as justificativas sejam legítimas, não estou fazendo juízo de valor sobre quem as defende, é uma discussão séria e plausível, mesmo que as justificativas sejam boas, isso tem que ser feito através do povo. E aí vem o segundo ponto, a segunda... Pois não. Não, já que você está falando, doutor, dentro desse quadro de adiamento, que é um cancelamento, muita gente fala sobre a prorrogação dos mandatos atuais, né, com esse adiamento, vamos dizer assim, da eleição, sem que isso implicasse a prorrogação dos mandatos, dos atuais mandatos, dos principais, e de tudo, o que você acha disso, sua opinião? Você acha que isso... Eu acho que esse é o segundo ponto, você diz o adiamento da eleição sem a prorrogação dos mandatos. Essa é a segunda PEC, foi boa a sua pergunta que já entra no tema. A segunda PEC que tramita no Congresso, ela defende um adiamento, se for necessário, pelo tempo necessário, mas sem a prorrogação de mandatos. Vou explicar. A eleição será feita ainda esse ano, talvez em novembro, ou dezembro, para a posse em janeiro. Esse é o entendimento que está mais forte no Congresso, é um entendimento que tem o aval, vou dizer, acadêmico do novo presidente do TSE, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, que tomara posse dia 25, né, e agora, semana que vem, e que os mandatos, que a eleição ocorra, seja adiada, mas que o... sem prorrogação de mandatos, justamente por uma questão de vício de legitimidade de quem ficar no poder. E... Por quê? Para quando? O entendimento que se tem é pelo menor tempo possível dentro do que é viável. Tá? Então, o deadline, a data limite que o presidente do tribunal colocou, é lógico que isso depende de proposta de emenda à Constituição, tá? Então, é uma conversa entre poderes porque o Tribunal Superior Eleitoral tem expertise de gerir a eleição. O Tribunal Superior Eleitoral, o presidente, tem colocado como futuro presidente, já eleito, mas tomara posse semana que vem, ele tem colocado como limite junho. Por que junho? Porque as pessoas falam assim, mas a eleição é em outubro, dá para esperar. Mas em junho, existem muitas coisas antes da eleição. Coisas que a gente assiste, como pré-campanhas, convenções, o registro e o início da propaganda, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas existem coisas que quem está de fora não acompanha, só quem trabalha com eleitoral, seja advogando, seja nos partidos, os candidatos, que são os testes, é a preparação da logística, você tem que deslocar pessoas para os tribunais eleitorais, regionais, o TSE a deslocar, para fazer testes, questões de eletrônica, questões de segurança, e isso começa em junho. Então, se até junho não houver uma perspectiva de que isso possa acontecer, o ideal é que se adie. E essa corrente é a mais forte para se adiar com uma segurança para novembro, primeiro turno, ou dezembro, e posse em janeiro. Seria uma eleição talvez mais curta, com implicações de prazos e tudo mais, mas é uma eleição ainda para esse ano. Sim, sem a prorrogação do mandato, que seria um risco, uma ruptura democrática, a meu sentir. Não é o ideal, os fins nem sempre justificam os meios, nós podemos fazer a eleição, a não ser que não estivéssemos em guerra, estivéssemos numa pandemia descontrolada, que a eleição causasse mortes, com certeza, mesmo adiando até o final do ano, porque se você começa a adiar por coisas que não são necessárias, daqui a pouco uma crise econômica, muito forte, não vamos gastar com a eleição, vamos adiar, vamos prorrogar o mandato do presidente também. O Congresso não pode fazer isso a meu sentir. Então, acredito no adiamento para esse ano, se for necessário, acho que é legítimo, mas mantendo os prazos, mantendo os prazos dos mandatos, sem cancelamento da eleição, como eu venho falando, sem o cancelamento dessa eleição de 2020, com prorrogação de mandato. E aí, conforme a gente tinha conversado, no começo, esse é só um primeiro impacto da pandemia. Eu separei uns outros impactos, que vêm sendo debatidos, e outros que nem tanto, e um deles é a propaganda. E aí, vamos dizer, mas o que tem a ver a propaganda com a pandemia? Bom, a gente viveu, há algum tempo atrás, uma mudança de paradigmas, quem acompanha eleitoral, uma mudança de paradigmas em relação à propaganda. Quem não acompanha, mas acompanha as notícias, percebeu também. Isso começou nos Estados Unidos, de maneira mais forte, na eleição do Obama, e migrou para o Brasil também, está atingindo todos os países do mundo, que é a força da internet, e a diminuição da força da propaganda na televisão, no rádio, o corpo a corpo, a internet tem ganhado muita força, até porque isso é um veículo de comunicação muito eficiente no mundo inteiro. E acredito eu que com esse ponto de virada, que é a pandemia, como eu falei lá atrás, uma crise sempre é um ponto de virada, a internet vai ganhar mais força, mais força, a propaganda desse ano, seja com pandemia, seja sem pandemia, acredito que nós não tenhamos ainda, não há tempo hábil para uma vacina, enfim, nós temos uma propaganda na internet muito forte. Isso traz a reboca um problema, porque tudo, como a gente falou no começo, tem um lado bom e um lado ruim, traz um problema também que o mundo acompanha de perto, e que vem se adaptando para tentar enfrentar, e o Brasil não é diferente, acertando e errando, que são as fake news, as famosas fake news que ficaram batizadas com esse nome, os estudiosos não gostam do nome, mas eu não tenho grandes problemas com o nome, desde que você entenda de o que se trata, acho que é um nome que esclarece bem, que marcou bem o que é um instituto, vamos dizer assim, que é essa disseminação de desinformação, seja a favor, seja a contrária. Por que eu estou dizendo isso? Porque com a propaganda aumentando na internet, teremos um aumento de fake news. E aí voltamos ao problema que a gente teve no Brasil e no mundo, como controlar fake news? Como que se controla um cenário de disseminação de fake news? E aí, no começo, o Brasil defendeu isso, eu confesso que sou contrário desde o início, e mantenho meu posicionamento, apesar de ouvir os posicionamentos contrários, que nós teríamos que ter um controle oficial das fake news. O tribunal chegou a criar grupos de trabalho, o tribunal eleitoral, para combater fake news, uma estrutura para isso. Eu sou contra por dois fundamentos principais. Primeiro, não existe viabilidade de se combater fake news com controle prévio. A velocidade da eleição desautoriza isso. Até o tribunal analisar, e até o tribunal se manifestar sobre fake news, a fake news já fez o estrago que ela tinha que fazer. É verdade. E o segundo ponto, não se controla a informação na história, e com a internet, acredito que isso não tenha mudado, nenhum exemplo na história, eu desconheço, pelo menos se existe algum bom, nenhum exemplo na história de controle oficial de informação deu certo. Toda vez que o Estado, seja pelo poder judiciário, pelo poder executivo, legislativo, ou por poderes menos democráticos, tentou controlar a informação, ele falhou. Seja porque descambou para a censura, seja porque isso é inviável. E por que eu quero dizer isso? Por que eu digo isso? Quem diz o que é verdade? Quem diz o que é verdade? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar claro. Se eu disser, fulano de tal candidato, ele foi condenado por crime. Pelo crime, ele foi condenado por associação ao tráfico. Isso é fácil de eu controlar. Se ele apresenta, se quem acusou apresenta a condenação, verdade. Se ele apresenta uma certidão negativa, uma sentença absolutória, mentira. Isso é uma verdade objetiva. Agora, se eu digo, fulano de tal candidato, ele não merece ser candidato porque ele tem viés antidemocrático e ele é ligado ao crime. Como eu vou controlar isso? Como eu vou dizer que isso é mentira? Ele é ligado ao crime. Difícil. Como controlar? O caso concreto, você pode tentar controlar um caso ou outro, mas você não tem o juiz, o tribunal, ou uma comissão, ou quem quer que seja, ele não pode ter o poder subjetivo, porque aí passa a ser subjetividade. Ele não pode ter o poder subjetivo e dizer, não, isso deve ser retirado da discussão. Porque quando ele retira isso da discussão, ele retirou uma informação. E se ele realmente foi ligado ao crime? O eleitor não vai saber disso porque o tribunal disse que o adversário não pode divulgar isso? Então, é muito delicado. Como que depois se você... Sim, porque se você controlou essa informação e retirou, ela passou a ser mentira. Correto. Para a população inteira. E é o contrário. Se você deixou passar uma informação, seja por incapacidade técnica, porque a velocidade é muito grande, aquela informação passa a ser verdade. Eu brinco até que ela é verdade, peso dois. Tá vendo? O tribunal não tirou. Então, é verdade. Você começa a ter essa informação, peso dois. Fake news, o nome é novo, mas em eleitoral, ele não é uma novidade. Quem advoga eleitoral sabe que isso acontece muito, acontecia muito, acontece. Muita gente conhece esse termo. Esse termo em si. Sim, sim. Isso é recente, né? De dois anos pra cá. Sim. É um fenômeno que veio com a internet, né? E veio, nós importamos dos Estados Unidos o termo, né? Que tomou conta do mundo inteiro, né? Mas é uma... Em eleitoral, isso é muito comum. Você espalhar boatos sobre o outro, né? E eram boatos boca a boca, né? Em lugares do interior que não tem rádio e televisão, espalhava esse boato na véspera da eleição que o candidato estava caçado. E ele tinha que sair tentando desfazer esses boatos porque já era véspera da eleição, não dava tempo. No lugar não tinha rádio, não tinha televisão. Ele já não podia fazer propaganda. Então, a gente conseguiu uma autorização do juiz pra dizer, fazer uma propaganda que seria que ele não estava caçado. Então, é um artifício infelizmente comum na eleição. E aí vocês vão perguntar, tá, mas então você tem que deixar correr livre? Não. Você tem meios de combater que é com a tecnologia, que é o que está sendo feito. As grandes mídias, controladores da mídia, né? Do Instagram, Facebook, Google, todos eles abandonaram aquela postura de eu não posso fazer nada, isso é a internet. Não. Agora eles colaboram, né? Existem meios de controlar os robôs, meios de ver se essa informação vem do exterior, meios de ver se existe um comportamento um comportamento atípico na internet, isso tudo é monitorado. E aí sim, a justiça pode agir junto com esses mecanismos pra tentar barrar grandes manifestações que podem influenciar na eleição. Não quer dizer essa ausência de controle prévio, é bom deixar isso claro aqui, não quer dizer que o candidato não possa ser punido. Porque ele pode, inclusive, ser caçado por abuso de poder. Tá? E abuso de meios de comunicação. Sim, sim. Se ele abusar de poder da internet pra poder derrubar um candidato, né? Ou pra poder se eleger, essa conduta abusiva é passiva de punição posterior, tá? Ou durante o pleito se houver tempo hábil. Então, o aumento da propaganda na internet, o aumento das fake news é uma realidade que a gente vai enfrentar nesse novo pleito. E a gente combate informação com mais informação. Essa frase é uma frase antiga da época, da era do jornal, né? Impresso lá atrás, só do jornal, vamos dizer assim, mas ela é uma verdade até hoje. Você só combate informação com qualidade do leitor e você analisar o que é verdade ou não, né? E a fake news, isso aí são estudos de universidades frente americanas, se debruçaram muito sobre isso. Eu não saberia pontuar quais agora, falharia a memória, é só pesquisar, tem isso na internet. A fake news, em grande parte, ela atinge quem já acredita nela, isso é engraçado. Então, se a gente for para comparar empiricamente, para reparar empiricamente, é assim mesmo. Quem é de uma posicionamento política acredita naquilo. É, é, normalmente. É lógico, não pode correr sem controle nenhum, como eu disse, mas ela, o efeito nefasto dela é, em grande parte, né, quando é exagerada, nesse, no grupo que já acredita naquilo. Mas tem que ser combatido, os robôs, os comportamentos atípicos, né, isso tem que ser combatido. Mas o controle eficaz é somente com a informação. Aconteceu um caso comigo uma vez, para encerrar esse assunto e a gente entrar no, encerrar esse tema e entrar no próximo, que é, é engraçado, eu já estou no eleitoral há quase 20 anos, estão advogando, né. Então, isso era na época, ainda que não existia propaganda na internet, nem internet disseminada, assim. Um candidato acusou o outro de ter sido condenado criminalmente por usar usar um bem público. E aí, o outro entrou com um pedido de direito de resposta e para bloquear essa propaganda, né, para proibir a propaganda, que era uma propaganda mentirosa, caluniosa, enfim, tal, só os argumentos dele. E a juíza deu uma liminação suspendendo, nós fomos despachar. Quando chegamos para despachar, nós levamos, já tínhamos juntados aos autos, os autos eram físicos, né, óbvio, nós já levamos, juntamos aos autos, a certidão de condenação e a sentença inteiroteou, trânsito em julgado, ele tinha sido condenado por uso indevido de bem público, que era a informação do adversário dele. A juíza leu, analisou, e virou para mim, eu não esqueci, e falou assim, doutor, é verdade, mas ofende, né, vamos tirar. Quer dizer, por que eu estou contando esse assunto? Você não pode dar essa subjetividade porque retirar a informação do cidadão é comprometer a democracia. O cidadão, ele tem que saber se o candidato foi condenado, se ele não foi. A vida, a vida de um político, ela é, o interesse do cidadão sobre a vida de um político, ele é legítimo e é, tem uma amplitude muito maior do que de um cidadão comum. Então, o cidadão, ele pode saber, querer saber coisas da vida privada de um político, eu digo, da família, de como ele se comporta, se ele é um cidadão, se ele é um eleitor conservador, ele pode querer saber disso, se ele é um eleitor mais liberal em termos de comportamento, ele pode querer saber também sobre os posicionamentos pessoais de família do eleitor. Então, o índice, o espectro de privacidade do candidato é muito mais reduzido do que de um cidadão comum. Então, a informação, ela tem que ser passada para o eleitor. Correto. Perfeita posição, doutor. Sim, eu vou entrar no próximo tema, então, que acredito eu que também tenhamos uma grande modificação, e aí um tema, são dois temas mais... Tem um amigo que deixou uma pergunta aqui, mas você já respondeu também do tempo hábil, você já disse o tempo hábil não é benéfico. Então, a gente pode prosseguir mesmo dentro da sua dissertativa. Tá ótimo. Eu vou seguir para um próximo ponto que eu acredito que vai mudar, que a pandemia vai trazer consequências para o futuro, que é o ato de ir votar. E vou explicar por quê. Hoje em dia, a gente vota indo para a sessão, todo mundo, fazendo fila, em menor tempo, em menor aglomeração, porque temos a urna eletrônica, mas a gente vota sim, a gente vota em urna eletrônica, não vota em urna de papel, não vota em papel mais. Apesar de ter gente saudosista dessa época, dizendo que a urna... E aí vamos falar um pouco da urna eletrônica, que eu acho interessante. A urna eletrônica, ela é um avanço. E as pessoas dizem, e aí eu não gosto de... Quem me conhece sabe que eu não gosto de teoria da conspiração, eu gosto de fatos e provas. A urna eletrônica é um avanço. E aí as pessoas... O argumento contrário, que se diz muito, diz assim, se a urna eletrônica fosse bom, tinha nos Estados Unidos. É um argumento muito comum a gente ouvir, a gente que defende a integridade da urna. Esse argumento, primeiro ele parte de um pressuposto equivocado, do qual eu não compartilho, que é com respeito de quem acha isso, é o complexo de vira-lata. Eu não acho que o que tem lá fora é melhor do que o que a gente tem aqui dentro. Tem coisas boas, tem coisas ruins e nós temos coisas melhores. O segundo, é um desconhecimento do sistema eleitoral americano. É caótico, de certa maneira. Cada estado decide a sua forma de votar. E tem estados que têm... Sim. E tem estados que têm urna eletrônica nos Estados Unidos, porque lá cada estado decide a sua forma de votar. Tem estados que têm urna eletrônica que não chegam nem perto da nossa em termos de tecnologia, é uma urna precária, mas é eletrônico. Tem estados que votam por escrito, ainda escrevendo o nome do candidato. Tem estados que você tem que furar aquela tabelinha, que antigamente tinha, aquele gabarito, e você fura onde você... Quem é o candidato? Tem uma coisa bem precária. Inclusive, isso gerou um problema sério, quem tiver curiosidade de ler, que é o caso da eleição Bush vs. Al Gore, que gerou uma discussão enorme, foi parar na Suprema Corte americana e sobre a legitimidade da eleição americana em si. Então, isso não é um fundamento, não tem como ser. E o segundo ponto em relação à urna eletrônica é que ela é um avanço da urna de papel. As pessoas falam assim, que tem fraude na urna eletrônica, sempre tem fraude, é a teoria da conspiração. Eu fico pensando, e aí dá uma brincadeira, como se faz a fraude na urna eletrônica se a gente está tendo, se nós estamos tendo frequentemente a alternância de poder entre direita e esquerda no Brasil. Eu fico pensando no Fernando Henrique combinando com o Lula, ó, vamos fraudar a urna para ser o favor dessa vez, mas lá na frente você deixa fraudar por aí agora o Bolsonaro combinando com o PT, ó, vou fraudar só no segundo turno, mas só no segundo turno, que no primeiro, parece que teve fraude, né? Aí eu fico imaginando, parece que teve fraude, não, desculpa, ele defende que teve fraude, mas não apresentou as provas. Eu fico pensando assim, fraudaram no primeiro turno para ele não ganhar e no segundo turno o cara cochilou, na hora de fraudar o cara cochilou, não conseguiu. E esse é o seu detalhe? Não faz sentido, não faz sentido você acusar sem apresentar provas. Acontecia muito na advocacia antigamente também, a pessoa no começo, ó, doutor, acharam urnas queimadas porque substituíram por urnas, por urnas, né, falsas que já tinham voto para fulano. Tinha uma urna que já estava cheia e o cara pegou o chip e trocou. Eu falava assim, tragam as provas, tragam, tem, tem, nunca apareceu, eu nunca vi uma prova dessa, vamos entrar com uma ação. Então assim, é muita lenda urbana, muita, muita, muita discussão, muita discussão, desculpa, muita, muita teoria da conspiração e prova nenhuma. A urna eletrônica, ela sofre, e aí, título de curiosidade, ela sofre, ela é, tem um concurso que o TSE faz, vou chamar assim de concurso, ela é aberta aos hackers para tentar invadir a urna, para poder aprimorar a segurança. Então os hackers do Brasil, de fora do Brasil, se inscrevem para tentar quebrar a segurança, porque o hacker gosta disso, os hackers gostam desse tipo de desafio. E isso é feito para se permitir que se tenha acesso à segurança, não ao sistema em si, para se aprimorar cada vez mais essa segurança e a segurança da votação. tem se defendido muitas pessoas que estão ouvindo vão falar nisso, a questão do voto impresso. Ah, mas o voto impresso porque eu não sei em quem eu votei, eu não concordo com isso também. Acho que o voto impresso é um andar para trás. O ministro Barroso gosta de dizer que defender o voto impresso é como abrir uma locadora de vídeo nos dias atuais. É uma boa metáfora. E eu acho que o voto impresso é um andar para trás. Não sei essa discussão, o Supremo suspendeu por enquanto essa aplicação. Isso foi levantado? Sim, teve lei, teve lei aprovada e o Supremo suspendeu essa aplicação. Nós geraríamos um custo enorme para começar as pessoas têm que pensar no custo das coisas. Nós temos cerca de 500 mil urnas no Brasil, eletrônicas. Nós teríamos que trocar essas urnas provavelmente todas. Então seria um custo enorme com impressoras e um ponto que não foi para frente mas que na época se discutiu pelo menos academicamente alguns defendiam que a pessoa tinha que ter o comprovante de quem ela votou. Isso é um absurdo. Isso eu sou radicalmente contra. Porque isso é o voto de cabresto 2.0. A pessoa vai ter que provar não tem cabimento no nosso momento democrático você ter um comprovante de quem você votou. eu desconheço fraudes grandes à urna pelo contrário todas as fraudes que nós conhecemos na história foram em voto de papel as grandes fraudes foram em voto impresso quem viveu essa época sabe que era uma enxurrada era uma correria para se evitar eram votos em brancos que viravam votos apesar de toda fiscalização de toda eram votos legítimos que eram anulados na hora ali com caneta enfim existem existem histórias muitas histórias sobre algumas até engraçadas sobre que as pessoas que viveram essa época contam e aí eu vou mais em relação à pandemia para finalizar esse ponto e a gente entrar no financiamento já caminhando para o final que é o próprio ato de votar como eu disse acredito eu que o futuro no futuro nós nem iremos mais a lugar nenhum votar acho que isso é uma necessidade e é uma realidade futura antes que me chamem de maluco existem alguns países que você pode votar pela internet você aqui do Brasil pode votar no seu país e não é uma realidade nossa nós temos um problema democrático primeiro do cidadão saber a importância do seu voto e segundo um problema mesmo de força nós temos várias denúncias de que o crime organizado às vezes tenta manipular a votação em determinados locais isso é a justiça que divulga esses dados e então no Brasil isso não é uma realidade mas a gente pensa no futuro hoje e não quando a gente chega no futuro por que eu digo isso? porque a pandemia nos acendeu essa luz né por que aglomerar um monte de gente numa eleição se eu tenho tecnologias a tecnologia a gente a gente não né os grandes investidores eles eles investem e transferem bilhões milhões pelo celular né a gente nós meros mortais fazemos contratos né hoje em dia você do seu escritório faz um contrato fecha um contrato com um cliente que você nunca viu com uma assinatura eletrônica e aquele documento é válido e você não fica duvidando daquele documento então eu acredito que o primeiro passo é que a urna vai acabar vai sumir você vai ter que ir a um local de votação mas talvez com o seu smartphone ou com o seu ou se não tiver alguém que não tenha talvez use um aparelho que fique ali mas acredito que cada um vai votar com o seu né com o seu QR Code etc e o segundo passo e o segundo passo nós nem iremos mais votar isso né muito mais pra frente a gente não sabe que a história não é não é linear né ela tem saltos né então se a gente avançar democraticamente acredito que nós vamos votar de casa nem estaríamos discutindo esse problema né votaríamos de casa e aí antes que me diga que diga assim esse rapaz é um lunático isso é um tá vendo muito filme de ficção científica o próximo presidente do tribunal o ministro Barroso já tem uma ideia de criar um grupo de estudo sobre essas tecnologias pro voto do futuro o que eu tô falando hoje é o hoje não tô falando do que vai acontecer no futuro mas a realidade os estudos já vão ser iniciados pela próxima gestão do tribunal super eleitoral não tô inventando não é da minha cabeça não já é uma decisão já é uma decisão do tribunal de ver novas tecnologias porque pra gente ir pra frente né e não eu não acho que a gente que nós devemos voltar voltar ao voto impresso né como alguns defendem eu volto na cédula de papel sinceramente acredito que não dá pra gente pra gente regredir tanto bom nosso tempo eu tô observando aqui faltam uns minutos ainda dá pra finalizar eu tenho um último ponto né um penúltimo ponto pra ser mais exato que é o financiamento de campanha financiamento eleitoral né financiamento eleitoral é fundo especial do financiamento eleitoral tá o nós temos é você vai me dizer mas o que que isso tem a ver com pandemia é a pandemia trouxe a discussão novamente uma uma questão importante sobre financiamento tá e é fez essa questão ficar mais clara pros cidadãos não tô fazendo o juízo de valor se é certo ou errado mas o discutir é sempre importante desculpa qual é o ponto nós tínhamos o financiamento de pessoas jurídicas no Brasil né todos lembravam disso era quem mais doava pros candidatos isso foi julgado incondicional pelo Supremo o modelo que nós tínhamos não foi não foi se aprimorado o modelo pelo contrário de de financiamento eleitoral e o congresso criou né então esse esse fundo de campanha nós já temos o fundo partidário os partidos são recebem dinheiro público no Brasil e nós temos o financiamento eleitoral esse ano pra essa eleição ele tá na casa dos 2 bilhões de reais 2 bilhões de reais e a população é diante da pandemia começou a se questionar por que ter 2 bilhões de reais voltado pra uma eleição se falta dinheiro por exemplo pra saúde falta não vamos entrar na questão da má gestão mas vamos dizer que isso poderia ser empregado na saúde ou empregado pra socorrer a população o auxílio emergencial ou o empresário então a população começou a se questionar eu acho que é um questionamento que não não vai morrer agora é por que ter 2 bilhões pra campanha eleitoral eu não eu não gosto do argumento é que eu acho um pouco demagogo que é eu não vou dar dinheiro pra político não é isso o dinheiro da campanha o financiamento eleitoral e o financiamento partidário é um dinheiro pra se fazer uma eleição que é necessário que é importante como a gente diz e pra se manter uma democracia saudável eu não acho que a gente tem que de uma hora pra outra tirar o dinheiro da campanha agora ninguém tem candidato mas eu sou eu sou contra por outro fundamento contra o modelo atual tá academicamente falando lógico o o candidato no Brasil a gente tem a gente tem a a questão de que o candidato ele fica esperando o dinheiro que vem do partido através do fundo eleitoral e o partido por sua vez fica esperando o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral que vem dos copos do orçamento que é aprovado pelo congresso o que que isso causa isso causa uma ausência de busca de legitimação com o próprio eleitor como acontece em outros países falei um defeito dos Estados Unidos vou falar uma qualidade o candidato dos Estados Unidos acaba a eleição ele já tá pensando em arrecadar fundos pra próxima campanha dele apesar de ter o sistema de doação lá ser diferente tem duas formas de entrada não vamos entrar nisso seria uma aula inteira necessária mas o candidato é muito é muito visível lá a busca do candidato de financiamento né financiamento que eu digo através do eleitor em alguns países tem se questionado até a inconstitucionalidade do 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 poder constituído vamos colocar assim né da união do legislativo em si do cofre público financiar um candidato ou financiar um um o partido por quê? porque o partido e o candidato eles tem que buscar legitimação no eleitor ele tem que e se ele não conseguir financiamento então ele não faz a campanha né hoje em dia aí você vai me dizer então mas isso pode gerar o fato de que só quem tem dinheiro que vai se autofinanciar vai conseguir fazer a campanha que seria a plutocracia né que é a democracia deturpação da democracia onde só os ricos conseguem conseguem galgar lugares mas pra isso existem os limites do autofinanciamento que já existem que podem ser aprimorados então o que eu acho é que essa discussão é saudável o financiamento exclusivamente público do jeito que é feito praticamente no Brasil ninguém mais busca financiamento salvo raras exceções financiamento exclusivamente público do jeito que é feito ele tem um outro problema além do gasto que a população começou a entender e isso é ótimo que o dinheiro não dá em árvore que se eu tiro de um lugar eu falto em outro né é aquela discussão de que a coisa pública ela não é de ninguém ela é de todo mundo é uma frase que parece boba mas não é a gente tem a ideia ah isso é dinheiro público né não tô nem aí o fulano tá desviando mas não tá tirando de você tá tirando da gente então não é um caso de desvio mas é uma escolha pública se eu tiro 2 bilhões do orçamento é uma escolha pública não estou dizendo que ela não é legítima mas é salutar que a população discuta isso e eu acho acredito melhor dizendo que isso gera tem um problema de legitimação democrática novamente o partido e o não só o fundo de campanha mas o fundo partidário também tá o partido e os candidatos pra mim tem que buscar legitimação na população se financiar com o seu eleitor não só buscar legitimação no dia da eleição tem que ser financiado tem e hoje em dia a internet permite esse financiamento de uma maneira mais democrática vamos dizer assim com perdão do trocadilho então é uma discussão que eu acho que veio pra ficar também sim que o povo agora teve uma noção de se tá tirando da saúde pra financiar candidato não acho como eu disse que a discussão tem que ficar rasa e na demagogia tá financiando o político não é isso o financiamento da democracia é importante os modelos tem que ser mudados até aos poucos não dá pra tirar o dinheiro agora e falar não tem dinheiro pra campanha nós vamos ter um risco pra democracia de eleger só candidatos que tenham dinheiro que consigam se autofinanciar mas é um modelo mas é um modelo que tem que se pensar e é um modelo que eu acho que essa pandemia essa dúvida na pandemia eu acho que vai ficar e vai trazer uma discussão bom pra encerrar minha participação e aí pra ficar nas suas considerações e nas perguntas se eventualmente existirem eu gostaria por fim sim de dar um conselho conselho não é não se dá mas eu gosto de falar isso pros meus alunos e nas palestras que é o conselho que eu dou duvidem o conselho de democracia que serve pra tudo duvidem duvidem de tudo duvidem até dessa live tudo que eu falei duvidem parem pra pensar pra analisar a dúvida é uma os grandes pensadores do mundo as pessoas mais inteligentes do mundo duvidaram nós não estamos no nível deles mas essa mas essa possibilidade também nos é dada pros meros mortais duvidar pesquisar duvide das suas próprias convicções nesse momento de discussão se você é de direita leia coisas de esquerda se você é de esquerda leia coisas de direita leia de ambos os lados não fique não fique paralisado até pra até pra divergir com 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 propriedade eu ouço as pessoas chamarem os outros de fascista não sabem ideia do que é fascismo até porque pra ler e estudar fascismo dá trabalho não é simples não é um conceito simples mas dá pra aprender do outro lado chamam de comunista não sabem nem o que é comunista né alguns não tô dizendo alguns sabem tô dizendo a grande maioria sim vai estudar né vai saber o que é comunismo tô usando um exemplo dos ânimos acirrados que a gente tem no Brasil hoje em dia então pra você saber se posicionar estude converse com quem discorda de você quem discorda de você não é seu inimigo pelo contrário conversar com quem concorda é até meio chato né agora corra dos catequistas se o cara quer te catequizar sai porque você não quer conversar quer te catequizar é e fuja pra finalizar completamente vou usar uma uma frase do do Brecht pobre do povo que precisa de heróis tá então fujam dos heróis democracia não se faz com heróis democracia se faz com povo tá se faz com líderes e com povo muito obrigado muito obrigado doutor é agradecer pela disposição sua opinião mais que coerente aí a advocacia a nossa live aqui da Obe Campos vai ficar salva no canal do IGTV da Obe Campos aqui também aqui no seu Instagram mas antes de encerrar queria fazer uma só tô devolvendo a palavra pra sim queria fazer uma menção rapidinho aqui a sua obra né o livro que você escreveu que eu até me peguei rapidamente é Reforma Política e Direito Eleitoral Contemporâneo né estudos em homenagem ao ministro Luiz Fux publicado em dois volumes congrega ensaios e reflexões de alguns dos mais renomados juristas e cientistas políticos do país trabalho coordenado por Tarciso Vieira de Carvalho Neto Carlos Eduardo Prajão e pela sua pessoa Rafael Nagini correto? sim correto coloquei aqui tem que procurar e ler essas instruções da sua obra agradecer muito pelo debate aí da gente nessa quinta-feira a gente vai fazer próximos presenciais na casa e muito obrigado eu gostaria de agradecer Leonardo antes de encerrar eu esqueci de falar quem tiver dúvidas quiser me mandar eu não tenho Instagram Instagram do escritório também pode ser que é o Instagram do escritório arroba que é FCSN e no meu no meu Twitter arroba na Jimmy Rafael pode mandar mensagem dúvidas eu respondo não tem problema é a única rede social que eu reativei depois de sei lá quase 10 anos que eu tava longe do Twitter também agradecer mais uma vez agradecer agradecer a sua intervenção muito obrigado a todos que assistiram principalmente até a próxima tá bom até a próxima um abraço tá ótimo um abraço até logo tá bom não 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 é isso não é isso é isso é isso não